A Câmara de Vereadores do município de Barracão elegeu um novo presidente na noite desta terça-feira, 5 de julho. Após a posse do vereador Renan Vanim, o vice-presidente Leandro Rã passou então a fazer a eleição do novo presidente. Com sete votos contra dois votos brancos, o vereador Leandro Rã foi aclamado presidente da Câmara de Vereadores do município de Barracão. Bom, acho que é do conhecimento da população que tendo em vista a renúncia do ex-presidente João Carvalho nós tivemos que convocar eleições então para presidente. Hoje nós abrimos a sessão então com essa eleição e durante toda a semana nós buscamos e tentamos buscar o consenso para que nós pudéssemos, esse era o nosso entendimento ainda, não sabíamos quem seria o presidente mas nós tentamos durante toda a semana buscar o consenso aonde nós pudéssemos eleger um vereador com a totalidade dos votos. Nós admitimos que já esperávamos esse resultado, os dois votos em branco, tendo em vista o posicionamento tanto do vereador Márcio como da vereadora Luciana diante dos últimos acontecimentos que nós tivemos no nosso município. Então era esperado esse resultado de sete a dois. Buscamos e tentamos o consenso, infelizmente não foi possível os nove votos, mas podemos dizer que dos votos válidos nós fizemos 100% dos votos. Então eu aqui quero primeiramente agradecer aos vereadores por esse entendimento, durante toda a semana como eu dizia na sessão a população nos mandava mensagem, a população, já alguns se adiantando e nos cumprimentando como presidente diante até de um anseio da sociedade de que nós pudéssemos estar assumindo a presidência. Eu pedia à população e aos vereadores muita cautela porque nós tínhamos que costurar esse acordo e se a população observar nós juntamos aqui três coligações. Nós tivemos na última eleição três coligações disputando a eleição e nós nesta composição para a presidência nós juntamos as três coligações, que foi o Podemos, que é o meu partido, o PSL, que é o partido do vereador Marcos Belan e o PSD, que é o partido do prefeito Jorge. Então nós conseguimos costurar e eu dizia que, acho eu, no meu entendimento, que isso só foi possível diante do trabalho que nós realizamos aqui como vice-presidente, diante do trabalho que nós realizamos como presidente da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, respeitando sempre os vereadores, respeitando sempre o regimento da casa. Nós estamos aqui hoje e eu pedia para que a assessoria contábil da casa nos fizesse um levantamento, nós estamos recebendo a Câmara de Vereadores com somente R$ 39 mil e poucos reais em caixa, não temos R$ 40 mil em caixa, que no nosso entendimento é um valor muito baixo diante do valor que a Câmara recebe todos os meses. Então nós temos um trabalho que deverá ser feito aqui com muita seriedade, nós devemos economizar, até porque a nossa intenção no final do ano é nós estarmos devolvendo um recurso bastante considerável, mas isso vai demandar de muito trabalho, nós devemos e iremos cortar gastos aqui na Câmara de Vereadores, algumas coisas que nós entendemos que não seja necessário e que no nosso entendimento não precisa nós estarmos gastando com algumas coisas aqui na Câmara de Vereadores. Então a intenção é essa, de nós cortarmos gastos, economizarmos e respeitarmos acima de tudo os vereadores. Estou na companhia do vereador suplente que assumiu cadeira na Câmara de Vereadores do Barracão, Renan Vanim, vereador jovem, vereador com muitas ideias, chegando aqui para trabalhar em prol da população. Vereador, qual a sua expectativa de trabalho diante da Câmara de Barracão? Você que assume cadeira então na noite desta terça-feira, dia 5 de julho. Boa noite, veranesa. Boa noite aos ouvintes do Jornal da Fronteira. Vamos trabalhar em prol da população, ver o que estão precisando, vamos conversar com as pessoas e vamos trabalhar juntos para desenvolver o município da melhor forma possível. A expectativa é das melhores possíveis, tem várias obras em andamento, tem mais projetos que estão por vir e só mesmo desenvolver o melhor município a cada dia. E agradecer aos 209 votos que eu recebi, dizer que sou muito grato por todos que me apoiaram, que me ajudaram e agradecer somente a Deus por estar recebendo hoje esse momento aí. Muito bem, a gente agradece aqui ao vereador Vanim que está assumindo cadeira, aqui o Renan Vanim, então vereador jovem, vai fazer parte então desta legislatura e agora trabalhando juntamente com os demais vereadores em prol da população de Barracão. Tchau, tchau.